Oi gente, tudo bom com vocês? Olha com quem eu tô pra fazer a primeira rotininha do meu menino que vocês tanto me pedem. Olha com quem eu tô, né filho? E bom gente, hoje vai ser a primeira rotina da noite dele, né meu amor? Ele dormiu a tarde inteirinha, vamos ver se esse menino vai me deixar dormir de madrugada. Enfim gente, já vai deixando o like, se inscreveu no canal se ainda não for inscrito e vamos lá. Bom gente, eu vou colocar ele aqui na cadeirinha porque eu preciso preparar o banho desse menino, né meu amor? E aí fica meio difícil preparar com ele no cofre. E eu vou dar um banho agora porque ele vai relaxar, um banho morninho assim. Tudo pronto, meu amor, vamos lá. Bom gente, temos um nenenzinho aqui de banho tomado. Eu vou mostrar pra vocês, gente, o que eu vou usar pra limpar e cuidar do umbiguinho dele. Eu vou usar um cotonete, gase e um remedinho que a gente vai passar no umbiguinho dele. Bom, vamos começar a cuidar desse umbiguinho. Vou pegar aqui um cotonete. Peguei. Aí vamos aqui pegar o remédio, gente. Você pega, passa aqui no cotonete. Aí você pega e passa aqui em volta do umbiguinho do nenê. Dá pra ver, gente, certinho essa limpa em toda a volta, bem no cantinho. Acho que rapidinho esse umbiguinho vai cair. Minha mãe tá me ajudando aqui com a rotina do Noah e ela disse que a minha avó fazia um buraco aqui na gase e colocava aqui no umbiguinho pra poder cair mais rápido. E aí ela falou pra eu fazer também. Vamos ver se vai dar certo. Calma aí. Pronto. Vou colocar o que sobrou aqui pra dentro da fralda. Que vai ficar melhor. Ficou assim, galera. Agora vamos vestir o neninho. E olha lá, gente. Olha quem já tá com fome. Já tá com fome toda hora, galera. Toda hora esse menino tá com fome. Falta só o perfuminho, meu amor. Calma aí. Calma aí. Já tá ficando irritadinho, gente. Esse perfuminho aqui é maravilhoso, tá? Porque ele dá um soninho. Nossa, é muito bom. Pronto, meu amor. Vamos, vamos, vamos fazer seu TT. Gente, peguei o bonito aqui no colo. Deu uma calmadinha. Enfim, eu vou fazer o mamar dele com ele no colo, né? Bonito. Bom, gente, geralmente eu faço o quê? No micro-ondas. Mas, como ele é muito pequititinho, né, filho? Ele é muito recém-nascidinho. Eu vou esquentar aqui mesmo, que é o mais recomendado, né? Então, vamos colocar aqui a medida da água. E aquecer só até ficar morninho. Também nada muito quente, não. Bom, gente, a água já esquentou. Vou colocar aqui na mamadeira. Prontinho, filho, o TT já tá pronto. Vamos lá pra cima, que a gente já toma esse TT no escurinho pra você conseguir dormir. Calma, calma. Bom, gente, deixei só o ledzinho ligado, porque esse bonito aqui tem que ir me, né, gato? E aí, eu já vou dar a delíria pra ele no escurinho, que daí ele já pega no sono. Bom, é o que eu espero, né? Mas, como ele dormiu a tarde toda, não sei não se ele vai conseguir dormir agora à noite. Espero que sim. Toma, meu amor. Prontinho, né, filho? Tomou tudo. Olha que maravilhoso. Esse neném mama, viu? A boquinha dele tá toda sujinha de leite, né, meu amor? Toda sujinha. Vamos limpar aqui. E espero que ele já apague. Vamos só colocar ele pra rotar. Epa, rotou, meu amor. Prontinho. Bom, gente, eu tô aqui na sala porque eu coloquei o ruído branco na TV. Não sei se vocês conseguem ouvir. E assim ele dorme muito mais fácil. Enfim, ele já dormiu. Deixa eu colocar ele aqui. Prontinho. E vou colocar a cobertinha dele e a naninha. Vou tentar fazer ele se apegar com essa naninha aqui, que é uma gracinha. E vamos descobrir esse mocinho também, né? Espero que durma bastante. Já, meu Deus. Já, meu Deus. Já, meu Deus. Oi, meu amor. Oi, filho. Tem uns 30 minutos só que você dormiu, meu amor. Você não tá com fome. A fralda não tá cheia. Vamos tentar pegar uma pipeta? Vamos? Vamos tentar pegar uma pipeta? Cadê o bocão? Hã? Ah, vem. Pega a pipeta. Segura essa pipeta. Ai, Jesus. Segura, filho. Essa pipeta. Ai, gente. Não tá difícil desse aqui pegar a pipeta. Já que pegaram tão facinho. Pega a bocão. Pega, filho. Ai, gente. Não quer pegar essa pipeta. Vamos, naná? Vamos. Ó, pega seu piscinho. Vamos, naná. Filho. Que a mamãe vai ter na sua pontinha pra você dormir. Prontinho, gente. Dormiu. Espero que agora fique. Vou tentar dormir de novo também. Por que você não dorme, meu filho? Tem uma hora que o senhor dormiu. Uma única hora. Pega essa pipeta. Pega essa pipeta. Pega, filho. Pega, meu amor. Ai, gente. Tá difícil. Será que agora é a fralda? Hum. Ela parece que tá cheia. Acho que a gente vai ter que trocar essa fralda. Ai, meu Deus. Vem cá. Vamos trocar. Deixa eu voltar com o rio do branco aqui. Bom, gente. Aparentemente, tá mimindo esse mocinho. Vamos ver se agora ele vai. Psss, psss. Não, não, não. Psss, 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 psss. Psss, 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 psss. Não, não. Psss, 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 psss. Dorme, meu amor. Dorme. Dorme aqui. Filho. Dorme. Você tá sentindo, meu amor. Dorme. Psss, psss, psss. Psss, 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 psss. Psss, 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 psss. Psss, 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 psss. Ai, meu Deus. Será que é mamar de novo? Acho que é, hein? E vambora fazer o mamar. Bom, gente. Já fiz o mamadinho. O bonito tá aqui já pronto pra mamar. Mas vou apagar a luz agora. Porque daí ele fica com mais soninho enquanto mama. Ai, 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 ai. Ai, tô morrendo de sono. E o bonito simplesmente não dorme. Sua mãe tá cansada, meu filho. A sua mãe tá muito cansada. A sua mãe tem outro filho pra cuidar também. Mamãe vai ficar maluca. Bom, gente. Ele terminou a mamadeira dormindo já. Como que eu vou fazer pra ele arrotar? Não sei. Vou tentar virar ele aqui. No meu braço mesmo. Assim, ó. Pronto, alto. Não dá pra eu colocar recém-nascido sem arrotar, né? Pra dormir. Ele já está dormindo. E vamos tentar colocar ele lá, né? Bom, gente. Primeiramente, olha que menino mais lindo da minha vida. Segundo, eu acho que agora ele dorme. Barriga cheia, fralda sequinha. Já me acordou muito, muito, muito. Eu espero que ele durma agora. Agora que eu preciso de algumas horinhas de sono. Vou cobrir ele aqui. E vamos embora. Vamos ver se agora ele dorme. Bom dia, pessoal. Depois da última hora que eu mostrei pra vocês, ele apagou mesmo. Dormiu. Agora já é hora de arrumar os mais velhos pra ir pra escola. E ele continua aqui apagado. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Não esqueçam do like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. É isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.